Ainda que eu falasse a língua dos anjos Ainda que eu desce toda fé e poder nas mãos Ainda que eu desce os meus bens Ainda que eu estendo as mãos e nada vale enviar Sem o que eu amar Só o amor é capaz de transformar os corações Só que esse amor é demais do que você sonhava ter Foi por amor de Jesus A própria vida deu uma cruz Um alto presteuizado O preço do amor Glória, 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 gl O amor, o seu filho, encerrou, enrolou, e a mão do meu, e o ator está passando. Só o amor é capaz de transformar os corações. Só o amor é capaz de transformar os corações do que você sonhava ter. Pois o amor de Jesus abriu a vida e deu a cruz, e não cumpriu o seu disparador, cumpriu o teu amor. Só o amor é capaz de transformar os corações. Só esse amor é demais do que você sonhava ter. Só o amor é capaz de transformar os corações do que você sonhava ter. Só o amor é capaz de transformar os corações do que você sonhava ter.